O campeonato sergipano teve uma bela história. O Itabaiana foi campeão e deixou uma bela lição de humildade. É que o atacante Matheus estava jogando sem receber salários e foi decisivo no título do Itabaiana. Ele foi revelado pelo Itabaiana há muito tempo, saiu para a Europa, jogou muito tempo em Portugal, na Ucrânia, passou pela Ásia também e agora quis voltar ao clube onde foi revelado e aí não quis receber salários. Todo o salário que ele ia receber foi convertido em cestas básicas para doações e aí mesmo sem salário ele fez gols na reta final, foi eleito craque da partida na primeira final, na segunda final ele acabou saindo de maca, mas viu o time ser campeão, comemorou muito, merece muito. Parabéns ao Matheus pela atitude, pelas belas atuações, parabéns ao Itabaiana que não era campeão desde 2012 e agora volta a ser campeão sergipano. Eu não estou dizendo que eu quero encerrar, mas imagine o Matheus Serrano começando campeão e encerrando campeão. Parabéns ao Matheus. Parabéns ao Matheus.